Chegou a hora de conferir o quadro Mundo das Profissões. E a história de hoje é sobre a profissão do cabeleireiro, uma das mais antigas profissões do mundo. Como surgiu o cabeleireiro? Como tem se desenvolvido esse profissional? E o que é preciso para ter sucesso nesta área? É o que você confere agora. O barbeiro é uma das profissões mais antigas e tradicionais do mundo. Na Grécia, as imagens utópicas das divindades mitológicas assumiam um ideal de beleza e perfeição corporal. Essa preocupação estética levou à necessidade de um espaço exclusivo e adequado para o tratamento de beleza, incluindo o capilar. Mas apesar da tradição, o barbeiro vem perdendo seu espaço para os salões de beleza. E foi exatamente na Grécia que nasceram os primeiros espaços assim denominados. Durante séculos, a profissão do barbeiro era praticada juntamente com a do dentista. E isso vem de muito longe. O padroeiro da profissão, San Martín de Porres, aprendeu os dois ofícios ainda na infância, o que acabou virando uma tradição entre os profissionais. Só no século XIX, o ofício de cirurgião dentista foi separado da profissão de barbeiro. Já no século XX, surge a figura feminina nos salões de barbeiros. Hoje em dia, os salões de beleza estão cada vez mais modernos e acabaram se associando a outras áreas, como a do esteticista, profissional responsável por cuidar da saúde do corpo e da pele, voltando-se para o bem-estar físico, estético e mental das pessoas. Já o cabeleireiro ou barbeiro é uma categoria profissional que trabalha com o cabelo humano, realizando diversas alterações. Ambos os profissionais têm hoje um papel de extrema importância perante a sociedade. É um profissional de suma importância, porque está sempre trazendo, não só embelezamento, como o bem-estar, esse autoestima das pessoas. Hoje existem universidades, concursos superiores nessa área, e, enfim, o profissional mudou muito realmente desde que o mundo existe para hoje. Realmente, aí a melhora também vem sendo bem acentuada com esses profissionais. Para se tornar um bom profissional, é necessário ter bastante interesse por estética e estar sempre ligado às novas tendências desse universo que não para de crescer. Cada dia hoje vem se lançando novos produtos, e com esses produtos vem as novas tecnologias, com essas novas tecnologias vem as novas técnicas. Então, hoje mudou muito. O profissional hoje tem que estar sempre antenado, porque todos os dias aparecem produtos novos no mercado. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo. O cosmético está sempre em ascensão, sempre crescendo. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cosmética.